Os números são da Justiça Eleitoral. Aqui em Santa Catarina, nas eleições de 2022, mais de 5 milhões de eleitores estão aptos para exercer o direito ao voto em cerca de 16 mil sessões eleitorais distribuídas nos 295 municípios catarinenses. Só para as 40 vagas de deputado estadual na Assembleia Legislativa, a disputa envolve quase 600 candidatos. Para contribuir com a lesura de todo o processo, o Tribunal Superior Eleitoral elaborou e lançou alguns aplicativos que podem ser baixados gratuitamente. Um deles é o aplicativo Boletim na Mão. Com ele, qualquer cidadão pode conhecer os resultados apurados nas urnas diretamente do celular. Desenvolvido pela Justiça Eleitoral, o aplicativo fornece acesso ao conteúdo dos boletins de urna impressos ao final dos trabalhos de cada sessão eleitoral, quando a votação é encerrada. O interessado precisa fazer a leitura do QR Code no boletim impresso e, automaticamente, passa a ter acesso a uma cópia digital do boletim no celular, contendo o total dos votos recebidos por cada candidato naquela sessão, além dos votos brancos e nulos. Outro aplicativo disponível para os eleitores é o Resultados. Ele permite acompanhar a contagem dos votos em todo o Brasil. Possibilita a consulta através do nome dos candidatos ou dos cargos em disputa. O aplicativo, também elaborado pela Justiça Eleitoral, ainda informa quem foi eleito e quem foi para o segundo turno. O aplicativo, também informa quem foi eleito e quem foi eleito e quem foi eleito. O aplicativo, também informa quem foi eleito e quem foi eleito e quem foi eleito e quem foi eleito.